Pessoal, aqui é o professor Fernando Grins e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a conservação da quantidade de movimento. Para abordar esse assunto eu vou ilustrar aqui para vocês uma situação. Eu tenho dois blocos, um bloco A e um bloco B. O meu sistema é constituído por esses dois bloquinhos. E o bloco A tem uma velocidade, o bloco B tem uma velocidade, de forma que o bloco A alcança o bloco B e choca com ele. Depois do choque, a velocidade de A pode ter sido alterada e a velocidade de B também alterou por causa do choque que eles tiveram entre eles. Pela conservação da quantidade de movimento, eu tenho aqui uma quantidade de movimento antes do choque e uma quantidade de movimento depois do choque. A quantidade de movimento antes do choque é a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. A quantidade de movimento depois do choque é a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. E a conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Só que para isso acontecer não pode haver a presença de forças externas. Forças externas elas têm que ser nulas ou se anularem. Vamos dar uma olhadinha o que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui o representado um foguete e esse foguete é o meu sistema, o meu sistema que eu estou observando. Esse sistema não tem nenhuma força puxando ele nem para cima, nem para baixo, nem para lugar nenhum. Então eu posso dizer que esse sistema está isolado, mecanicamente isolado, não tem forças externas atuando nele. Então aqui a quantidade de movimento antes, vamos dizer que é uma quantidade de movimento. Depois de uma explosão um pedacinho voa para cada lado, cada pedacinho tem uma velocidade e uma quantidade de movimento, mas se eu somar todas as quantidades de movimento que cada pedacinho representa, eu terei uma quantidade de movimento total depois da explosão, de forma que a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois se preserva é igual. Por quê? Porque não existe forças externas. Então aqui se aplica a preservação da quantidade de movimento, porque não existe forças externas. Vamos supor que esse foguetinho aqui tivesse perto e tivesse perto da Terra. Então tem uma força chamada peso que atua nele. Bom, agora o meu sistema ele não está livre de forças externas. Se o meu sistema continua sendo foguete e tem uma força força que, por um corpo fora do meu sistema, essa força está sendo gerada por um corpo fora do sistema, então não existe a ausência de forças externas. Existe uma força externa ao meu sistema que está sendo aplicada no corpo. Então eu não posso aplicar essa igualdade na quantidade de movimento. A quantidade de movimento não se preserva porque existe forças externas ao corpo que é o meu sistema, né? Então a quantidade de movimento aqui é diferente, não se preserva porque existe forças externas geradas por um corpo externo ao meu sistema e o meu sistema é só foguetinho. Então é isso, para se aplicar a quantidade de movimento não pode ter uma força externa gerada por um corpo fora do meu sistema. Eu tenho aqui representado um exemplo em mim, pessoal. Um corpo de uma criança e um adulto. Pelo menos tentei fazer. Então o adulto, de uma forma agressiva, empurra a criança para trás. E a criança está em cima de patins e o adulto também. Ora, a criança vai ter uma velocidade para trás e o adulto também vai ter uma velocidade para trás de um metro por segundo. Quero saber qual a velocidade da criança. Então aqui eles estão parados os dois. Vamos tentar entender a situação. Aqui tem a massa do adulto é 60, a massa da criança é 30. Então aqui eles estão parados de forma que as forças externas que existem aqui, por exemplo, existe uma força externa chamada peso. Peso. Só que essa força externa é anulada pela força normal. Bom, se a força externa é anulada por outra força externa, então se preserva a quantidade de movimento. Força externa é nula. Porque a força externa se anulou. Então neste caso, a quantidade de movimento inicial aqui, quantidade de movimento inicial. Vamos botar assim, ó. Inicial é a massa da criança vezes velocidade da criança mais a massa do adulto vezes a velocidade do adulto. Pessoal, como eles estão parados, eu sei que a velocidade da criança é zero, porque eles estão parados, e a velocidade do adulto também é zero, porque eles estão parados. Então a quantidade de movimento inicial é igual a zero. Aqui no caso, a quantidade de movimento inicial é zero. A quantidade de movimento depois do empurrão, supondo que, uma coisa que eu tenho que comentar, pessoal, o adulto está indo para cá, eu vou atribuir o sentido positivo para cá. Para a direita é positivo. Então, tem que atribuir um sinal porque tem grandezas vetoriais. Então, neste caso aqui, a quantidade de movimento final, depois do empurrão, é massa da criança, velocidade da criança, mais massa do adulto, velocidade do adulto. A quantidade de movimento no final do empurrão aqui é massa da criança, a massa da criança é 30, a velocidade da criança é o que eu estou querendo saber, a massa do adulto é 60, velocidade do adulto é 1, 1 metro por segundo. Bom, aí, passando a limpo, a quantidade de movimento final é 30VC mais 60. Ora, uma vez feito isso, eu tenho que, quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial, porque a ausência de forças externas. O meu sistema aqui, adulto, criança, que é isso aqui, o meu sisteminha, não tem força externa, ou a força externa se anula. Então, pode ser aplicado que a quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final é 30, vou colocar com uma canetinha diferente aqui, 30, velocidade da criança, mais 60, que está aqui, né? Quantidade de movimento inicial é 0, uma vez que ambos estão parados e as velocidades são 0, então igual a 0. 30, velocidade da criança é igual a menos 60, velocidade da criança é menos 60 sobre 30, velocidade da criança é menos 2 metros por segundo. Então, a criança está andando com uma velocidade negativa, justamente porque a criança está indo no sentido contrário àquele que eu chamei de positivo, por isso que deu menos 2. Então, tá aí, pessoal. O adulto que tem massa maior vai com uma velocidade de 1 metro por segundo e a criança com velocidade de 2 metros por segundo em sentido contrário. Conservação da quantidade de movimento, então, é isso aí, pessoal. No próximo vídeo, eu vou tratar de colisões. Então, tá. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.